E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo, para mais um Drops Perguntas e Respostas. Afinal, o que é Drops? São perguntas e respostas direto ao ponto, sem nada aí. Então, vamos lá. Quanto tempo demora para cair o dinheiro na minha conta depois de um empréstimo consignado do Bradesco? Bom, pessoal, o tempo que demora é depois da averbação do contrato. O contrato, ele tem um tempo de averbação. Como assim? Porque como ele é consignado, ele está atrelado a algum órgão, público ou federal. Consignação, na maioria dos casos, é só se você tiver uma conta salário e essa empresa tem vínculo também com o banco. Então, assim, esse tempo pode demorar de três a cinco dias úteis. E o que são dias úteis? Úteis são dias que os bancos trabalham, que não é feriado nem sábado e domingo. Então, assim, são três dias porque o banco vai ter que mandar o contrato para a empresa ou o órgão público, ou a instituição que vai ter, que vai atrelar o teu salário, o teu rendimento àquele valor. Porque, na verdade, quando é um empréstimo consignado, ele é descontado na tua conta. Então, você vai vir já com o valor já reduzido do empréstimo na tua conta. É um contrato que o banco adora porque ele é 100% garantido que ele vai receber esse valor. Ainda mais para pensionistas e aposentados e servidores públicos. São valores que a taxa de juros é menor. Então, a certeza de recebimento também é maior. Então, pessoal, fica ligado. Três dias úteis para o dinheiro. A partir de três a cinco dias úteis, dependendo da instituição, o dinheiro vai estar na tua conta. Não é imediato. Só se você já tiver o banco, já tem alguma facilidade ou rapidez que vai ser antes desse prazo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do canal. E se você gostou, só vou te pedir uma gentileza. Likezinho, se inscreve no nosso canal, não vai te custar nada. Mas nós, da Atualizo, vamos precisar muito. Até o próximo Drops aqui da Atualizo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.